O Sardinha é exemplo de dedicação, de perfeccionismo, e do jeito que ele é hoje com o esporte, ele era com a música. Ele era compenetrado. Lá no Bassemão, você limpando, você era compenetrado. Você tinha uma chance de fazer um sombinho. Chegava o Viviane da Vida tocando e eu parava do lado e falava, meu professor. Eu senti que tava espanhando um negócio aqui. Deixa eu ver. O Viviane foi meu professor de piano. Foi. O Vicente foi meu professor de violão. E chegou um momento da minha vida que eu fiquei muito magro. A gente tava fazendo show, eu fiquei magro careca. E a gente agora tava assistindo aos DVDs antigos e aí eu falei, Rodrigo, que magreiro. Nossa, eu sempre tive o corpo muito ruim, né? E tipo, pra melhorar o corpo, eu falei, vou emagrecer, emagrecer pra caramba. Ombro estreito, poxa grossa. E dessa maneira ele reencontrou certinho. E eu falei assim, eu vou procurar o melhor, como eu procurei o melhor professor de violão, o melhor professor de piano, eu falei, eu vou procurar o Simply the Best. Ela tá querendo fazer eu chorar. Hoje vai ser o melhor. Não, mas é, Luiz, mas foi. Quantos personagens tinham naquela academia? Eu via você falando com tanta paixão, ensinando os seus alunos, que eu falei assim, eu quero fazer aula com esse camarada. É, mas todo aluno dele tinha corpo bom, você queria também. E aí o Rodrigo, nessa época, ele veio com a ideia, você passou pra ele de dia do lixo. Quero saber se hoje em dia tem ainda. Tem, tem dia do lixo. Mas é como era? Não, não era como era. Antigamente é que é dia do lixo. Pra gente é. Pra gente, eu continuo aquela aula. Mas não é. Quando a gente pensa no dia do lixo, a gente pensa assim, um dia exclusivo só pra você comer o que você quer. E não obrigatoriamente precisa ir pra tal lugar ou precisa comer McDonald's, né? O dia do lixo é científico mesmo. Não é dia do lixo. É refeições. Uma ou duas refeições que ela tenha muita quantidade de carboidrato, proteína e gordura, boas, possível. Porque a caloria mais faz com que a tireoide progrida. Ela aumenta o metabolismo, acelera. Tá alcançada, né? O que tá acontecendo com isso? Muita caloria pra mim poder absorver. Então você, no dia seguinte, corta de novo. Então é um choque celular. Vai dar um susto. Dá um susto naquela linha de homeostórios. Porque, gente, eu vou contar. A gente conhece o saído há tantos anos e a gente sabe algumas coisas assim da vida dele que você nunca vai ver entrevista dele. Por exemplo, a gente chegava na Ronessa, se você gostaria. Ah, eu sabia. Quem era o primeiro lugar que tinha comido 2 quilos e sei lá, 3 centímetros? 2,710. 2,710. Acordista de sorvete. De sorvete nunca aceitada. Quem era? Campeonato de quem tomava mais sorvete. Eu, segundo lugar, quem era? A ex-esposa dele, a Patrícia. Quer dizer, os dois iam juntos. Eles se lembram. Dá uma bancada e ir embora. Não existe mais isso. Mas era. Acho que não sei. Porque na lousa o nome dele não tá mais. Eu sempre gostei do sorvete. É uma coisa que me adiciona. E agora você cortou da sua vida? Então, eu faço truquezinhos, né? Eu uso os apetrechos do sorvete. Só que sem gordura, sem açúcar. Sem gordura vegetal dogenada. Já não tinha lá na Vanessa, né? Mas agora eu uso xilitol, ao invés do açúcar. Você que faz, então? Eu acho que eu faço. É bem meu mesmo. Você viu o trabalho que dá? Não. Você gostou? Gente, dá trabalho. Então, Sazinho, muita coisa mudou daquela época, mas a gente dorme sentado no domingo, bicho. De tanto que a gente come. A gente fica inspirando assim. Vai mudando, né? Porque às vezes o ovo faz bem, no outro dia o ovo faz mal, depois é só a gema que faz mal. É. Então... Tem muita confusão, realmente. Não tem? Eu passei por todas elas porque eu tive que estudar a fundo cada teoria. Então, tinha teoria, por exemplo, todo mundo falava mal do ovo, por exemplo. Nós, bodybuilders, praticamente nunca deixamos de comer gema. Por causa da vitamina agra, ou a biotina. Aí tem uma produção de avidina, que é uma enzima digestiva. Então, tem 3 gramas de proteína para cada gema e 4 gramas de proteína para cada clara. Então, se você põe o ovo inteiro, você tem maior absorção. Não aumenta o colesterol ruim, muito pelo contrário, aumenta o colesterol bom. Então, a gema é legal. A gema é legal. Você manda uma parte só de clara ou vai... Sempre o ovo completo? É, quase o ovo completo. Assim, quase toda a quantidade de ovo completo. Ou 7 ovos inteiros, por exemplo. Ou 9 claras e 3 gêmeos. Só não tá aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí que nós vamos gravar aqui. É, porque na verdade, o nível de proteína para mim tem que ser sempre maior. Porque quanto mais músculo, você precisa de mais nível de proteína para se manter durante o dia. É o metabolismo basal, aquele que você precisa só para se manter, você precisa de X proteína, X carboidrato, X de gordura boa. Então, eu uso isso como base. Agora, o grande lance do bodybuilder é que muitos bodybuilders fazem esse dia do lixo exagerado para poder um choque celular tão grande por causa da quantidade de coisas que usam, tipo hormônio e peptídeo, GH, insulina. Então, para dar aquele rebaque, ele está colocando uma coisa muito forte para poder aumentar o metabolismo. Então, ele tem que colocar uma comida também muito forte. Eu não uso esse lance. Esse não é, tá fora da minha preparação. Então, não é, bicho. Você é o homem mais forte do mundo. O que você falar, eu faço. Vocês estão vendo como ele sabe pouco, como ele se aprofunda pouco nas coisas. Mas aí, então, depois de tudo isso que já passou formos aqui, agora ele tem a academia dele, gente. Rico! E aí, eu também ouvi dizer, porque eu pesquisei umas coisas que eu não sabia, que na sua academia não tinha nenhum aparelho para aeróbico. Então, não tinha, porque nós montamos na Bacia das Almas, igualzinho a música. Mas você faz aeróbico? Microfone e tal. Eu faço, faço bastante. Agora, eu estou parado há uns tempos de fazer aeróbico justamente por causa da época, né? Que eu tenho que baixar um pouco e subir o número calórico para, mesmo aos 48, sonhar em ganhar um volume muscular nas partes onde mais precisa. Então, e o cara, e pior que eu estou conseguindo. Está ruim ele. Não, ele está respondendo, está respondendo. Mas eu costumo fazer caminhada com passada frontal. Eu gosto de caminhar e em seguida fazer aquelas passadas. Ele sobe a escada que eu vejo no story. Escadaria, não, eu gosto muito. Eu lembro quando eu treinava com ele, que eu morava no décimo andar e eu ficava fazendo escada igual um louco. Ela subindo e descendo. Adiantou, eu não sou a melhor referência que você pode ter de aluno. Fala assim, olha, isso aqui é meu aluno. Mas para mim, resolviu se pegar uma foto antes. Pegar? Não, a gente vai mostrar ele. É, nós chegamos a tirar, né? Eu fotografava você no final. Você tem, sei lá. Então, eu não sei não, mas eu lembro que eu fotografava você. Nós fazemos base de época para época, de semanas, assim, de meses. Eu lembro, você estava de calça de abrigo branca. Estou louco. É, mas... Tinha a memória desses dois, eu tenho até medo da memória deles. Eu lembro porque para mim foi uma maravilha saber que você estava mudando em função do que eu estava passando com você. Isso é a realização da... O corpo dele mudou, eu agradeço, obrigada. Muito obrigada. Mas assim, eu fui para São Paulo e só parei estrelando acusadinha por isso. Quando eu voltei de São Paulo, ele já estava rico e famoso, não dava mais aula. Ele já tinha que me dar implorar, Felipe, não dava mais aula. Tá vendo? As dicas que vocês estão ouvindo aí, eu agradeço. O shake de agora era melhor antes. Não era dica que parar, até porque eu também... Não dá tempo. Não, é muita coisa para a cabeça, assim. Porque as pessoas chegam para mim e falam, pô, sardinha, chega chorando, por exemplo, numa fila. Ela chega falando que perdeu 40 quilos, mas aí eu falo, pô, mas eu nunca fiz um vídeo para você perder peso. Eu só falei para colocar uma musculação na sua vida e para você tentar se alimentar um pouquinho melhor. É só o que eu falo, né? Eu falo para perder peso, porque perder peso não é saudável. O saudável é você manter a maior quantidade de peso possível, mas não ter sido vivo, que é músculo. Pronto. Aí o outro chega chorando, dizendo que ele era muito magro, que ele se transformou e que a autoestima dele estava muito baixa. E que com isso ele não tinha namorado. E o Nino tinha 17 anos e não namorava, nem uma vez. Entende? Porque não porque ele não era bonitinho, ele não tinha jeito. Então eu vejo o sofrimento virando coisas boas e aí você sofre. Mas isso que eu acho legal, sardinha. Porque você não quis que eu virasse um bordeiro. É, não. Não, você entendeu o que eu queria e eu acho que o que você passa, ele é aplicável a qualquer pessoa. O cara não precisa querer ser um campeão de fisicoturismo. Para a pessoa ter um aspecto mais saudável, viver mais com qualidade. E aí pegando o gancho aí, esse negócio de reposição hormonal que vai passando dos 40, todo mundo precisa. Mas para a mulher mexer com testosterona é complicado. Ainda mais, por exemplo, eu adoraria, mas a voz não posso. Verdade. Mas eu uso gelzinho de testosterona. É, mas é, mas todo mundo tem que ser. É bom. Na verdade, quanto mais a gente falar a respeito, mais fácil as pessoas entenderem que não tem crime nisso, que não é uma coisa proibitiva, que não foi criado para ninguém matar ninguém. Nenhum ácido amédico no mundo faria uma cópia molecular do seu próprio hormônio para prejudicar a tua vida. Foi feito para raquitismo, para anemia, alifratária, para, enfim, para pessoas precoces, né? Para crianças que tiveram problema de convalescência, para pós e pré-operatório. Então tem infinidade. Você pega a bula, você pega o lado bom e ruim, dependendo do que você quer, de que prisma que você vê, entende? Se você olhar reações adversas, então você não toma aspirina. Mas aí, ao mesmo tempo, a aspirina talvez salve uma dor que você está precisando agora, nós estamos gravando, e vamos, vamos, estou ganhando dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina. Mas o certo hoje em dia, para mim, é o quê? O porquê da dor. Eu estou com enxaqueca, mas porquê não enxaqueca? A comida. Eu não vou ficar tomando remédio toda hora bloqueando a radiação do meu organismo. É assim que eu penso. Então, hoje em dia eu penso, vamos curar o refluxo que você está tendo, enxaqueca e tal, para saber aonde é que está a dor e não ficar tomando remédio para isso. Agora, que existe o remédio para melhorar a qualidade de vida, isso é óbvio. Então, eu com 48, eu preciso fazer. Não tem problema. Não é? Agora, o grande lance que eu falo para todo mundo, que é uma coisa básica para falar para todo mundo, é o seguinte, você percebe a olhos nus quando a pessoa muda o aspecto físico e você pensa que é uma coisa supérflua, mas está muito mais lá para dentro do que isso. Porque eu vi já o show deles antes e depois quando ele já estava melhor assim fisicamente, o jeito de ele se comportar no palco era diferente. Era muito mais chegado, muito mais próximo dela, porque ela brilhava demais da conta, sempre brilhou, tem uma luz aqui atrás. Tem uma luz aqui atrás. É chupite. Luz própria. E aí eu olhava, eu pensava comigo, falando, mas não é que o Rosta ficou no cara de pau? Porque ele vai na frente, dança e rebola, e levanta a mão e chama a galera. E aí E aí E aí Tchau, tchau.